Olá, vamos falar aí hoje sobre a VWAP no day trade né, em inglês aí significa Volume Weighted Average Price, preço médio ponderado pelo volume, a VWAP, deixa eu até abrir o MetaTrader aqui, então vocês viram que ela é uma média, né, que trabalha aí com volumes, significa o que? Os grandes players, né, eles costumam, né, fazer as suas entradas e as suas saídas, ou seja, suas compras, vendas, né, isso aí seja em qualquer ativo, tá? Bom, a VWAP aqui no meu gráfico, essa linha rosa aqui, essa aqui é a VWAP diária, tá, nós temos a VWAP diária, a VWAP semanal e a VWAP mensal, por exemplo, eu tenho aqui logo abaixo, ó, a minha VWAP semanal, e aqui embaixo eu tenho a minha VWAP mensal, essa branca aqui, ó, deixa eu um pouquinho mais do zoom. Notem aqui, né, como ele deu uma surfada aqui na, na semanal, né, chegou perto aqui da mensal, nesse período aqui também, ó, e também surfou por ela, é, bom, o que que é essa média? Por que que o, 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 eu falei dos grandes players, né? Essa aqui é uma região onde muita gente costuma fazer as suas entradas e muita gente, né, vai fazer as suas saídas, por exemplo, o cara que comprou aqui embaixo, ele colocou a venda dele aqui nessa região, em média, essa aqui é uma região média, não significa que é exatamente aqui, tá, não significa que é aqui, que todo mundo que tá comprando aqui embaixo vai sair, tá, mas feito uma média, aqui é uma região que quem tá comprando aqui embaixo, inclusive nós temos aqui embaixo, né, um suporte, né, ó, onde ele já bateu, que é perto aqui do fechamento do dia anterior, né, então, temos aqui uma formação de suporte, quem comprou aqui, muitos vão finalizar mais ou menos aqui nessa região, tá, então, a VWAP, ela mostra uma região aí, onde o pessoal vai sair da operação, tá, ou onde tem muita gente querendo entrar, então, tem muita gente querendo entrar aqui, comprado ou vendido, né, aí essa estratégia, ela não mostra se o pessoal que tá comprando ou vendendo, mas essa aqui é uma região onde tem bastante volume, por isso que o nome dela é volume, né, por isso que ela trabalha com volume, então, tem muita gente interessada que o preço volte aqui nessa região, tá, eu tenho ela aqui nos 5 minutos, eu tenho ela aqui no 1 minuto, se eu for medir ela aqui pelos 5, ó, tá, faltando 21 pontos aqui, 20 pontos pra chegar nela, tá, no 1 minuto, Olha lá, mesma coisa, ó, olhando aqui, parece que tá mais longe, né, do que aqui, mas não, aqui como tá no 1 minuto, então, dá essa impressão que, né, o espaço é maior, mas é a mesma coisa, tá, então, nessa região, ó, ela tá ali na região, se a gente colocar uma linha, é, eu não vou colocar uma, não, vou colocar essa horizontal aqui mesmo, ó, Então, ó, então, ele tá falando aqui pra gente, ó, que ela tá mais ou menos aqui no dólar, né, no 5,426, se eu colocar aqui nos 5 minutos, ó, ó lá, 5,427, 426, praticamente a mesma coisa, tá, então, a gente sabe que o preço, ele tem uma grande possibilidade de voltar pra essa região, tá, Significa que realmente vai voltar? Não, né, às vezes o cara fala assim, opa, então eu vou comprar aqui embaixo, né, e vou ficar esperando até subir lá, né, só que às vezes não sobe no mesmo dia, né, então, é, é um risco aí que você vai correr aí com essa estratégia, estratégia, geralmente funciona? Geralmente sim, né, por exemplo, cara que comprou aqui, vendeu lá, cara que vendeu um pouco acima, também comprou aqui e saiu, quem comprou aqui, saiu ali em cima, quem comprou aqui, saiu ali, quem comprou aqui, saiu ali, agora quem tá comprando aqui, pretende sair aqui também, tá, lembrando, eu falei comprou aqui e vai vender aqui pra sair, né, mas nem todo mundo vai vender aqui, tem muita gente que quer que chegue aqui pra ele comprar aqui, pra subir, né, a gente não sabe exatamente o que eles querem, porque a gente sabe que tem uma possibilidade gigante dele voltar aqui, tá, a VWAP semanal, né, ela funciona muito aí também como suporte, como resistência, né, nesse caso aqui, ó, funcionou muito bem como suporte, olha quantas vezes aqui ele, ele tocou ali, né, olha lá, ó, veio, tocou, aqui, a gente viu que ele repetiu a mesma coisa, e olha o tanto que ele subiu aqui, né, ó, se a pessoa fosse seguir essa estratégia, tá, olha, subiu aqui, ó, mais de 100 pontos, ó, então, pra quem segue essa estratégia, a semanal e a mensal são muito fortes, né, olha quanto tempo faz aqui que ele não toca na mensal, olha aqui onde ele veio tocar na mensal, ó, tava caindo, 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 veio, tocou na mensal, subiu de novo, olha aqui também, ó, tocou e subiu, deu uma passadinha, voltou pra cima, aqui ele ficou bem deciso, né, ó, mas aqui já deu pra ver que ele se definiu, né, acima dela, vai ter momentos assim? Vai, mas se você conseguir pegar momentos assim, ó, ó, né, então é uma média interessantíssima aí de ser usada, tá? A mensal toca menos vezes, né, também quando ele rompe, como foi o caso aqui, ó, andou bem, tá? Então, é muito interessante você usar essas médias aqui. Bom, eu quis esperar um pouquinho aqui pra mostrar, né, porque a gente achou aqui que ela poderia vir na drop, né, que deu essa alta aqui, aí o que que ele fez? Ele reverteu, né, veio tocar aqui na média de 200 aqui e deu uma revertida, ele tá visualmente longe agora da VWAP, né? Bom, é, lembrando que a gente tá num minuto, ele tá respeitando aqui essa região de suporte, ó, bateu e voltou, bateu e voltou, bateu e voltou, então, a gente sabe que aqui tem um suporte forte, ó, tá dando uma segurada nele, olha só se ele não vai respeitar e vai fazer um movimento parecido. Agora, ainda é duas e meia aí, praticamente, né, o que que ele pode fazer, né, ele pode repetir o mesmo movimento daqui e vir aqui em cima e romper, né, essa região, pra daí sim, ele querer buscar ali a VWAP, tá? Então, a tendência é que ele vá buscar ela, né, mas não é uma certeza. Bom, a gente falou aqui sobre a VWAP num minuto, nos cinco minutos, né, mas eu quero mostrar ela aqui também, ó, no 15, olha só como, né, ele respeitou, ele tocou nela aqui em quase todas as velas, né, e tem tocado nela e caído, né, então, o dia aqui, pra mim, eu chamo de dia lateral, né, embora ele tenha aberto em alta, né, depois deu essa queda, visualmente, no 15 minutos, olha, tá bem de lado, né, no 1 minuto, como tá aqui, ele tá em queda, né, ó, no 1 minuto, se a gente traçar uma linha aqui, ele tá em queda, mas é uma leve queda, no meia hora, então, o gráfico de meia hora também tá, né, andando de lado, olha quem ele tá respeitando aqui no meia hora, tá respeitando aqui a média de 21, ó, então, tem um suportaço aqui nessa região. É interessante você analisar aí os outros tempos gráficos, por exemplo, quem faz day trade, trabalhar aí com 1, com 2, com 3, com 5, até com 10, né, 15, eu já acho mais pra... pode até ser usado pra day trade também, tá, mas o 15 eu ignoro. O de 30 de uma hora já é interessante aí, né, pra quem trabalha com o swing trade, né, position trade, day trade, a gente compra e vende, né, no mesmo dia. Swing trade é no dia seguinte, o position trade, você pode segurar aí durante uma semana, um mês, o tempo que você quiser, né, se tiver capital pra isso, né, você pode segurar aí, né, comprar lá em baixão e vender lá em cima, depois de dias, né, só que pra isso tem que ter muito capital. Lembrando que as taxas também são maiores, né, pra quem opera swing trade e position trade. Beleza? Olha só como ele respeitou aqui a mensal, né, no 30 minutos. Ele tem usado ela aqui como suporte, ó. Quantas vezes ele tocou aqui, né, pra quem usa essa estratégia somente, ó. Tá, se deu muito bem. Toda hora que tocou, comprou, ó, se deu muito bem. Infelizmente eu não posso falar que é o meu caso, porque eu não uso só ela, né. Eu uso ela como referência sim, mas não é aí a minha estratégia principal, tá. Mas se tem alguém que use, com certeza tem. Quem usa aqui a mensal, se deu bem pra caramba. Beleza? Então, lembrando que ela funciona em qualquer ativo, né, no caso aqui eu tô mostrando o dólar, mas funciona pro índice, pra ações, tá. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal. E na próxima aula eu vou ensinar aí como é que faz pra instalar essas três mentes. Valeu! E aí E aí E aí